Bom dia, hoje é segunda-feira, temos um dia bonito de sol, a temperatura está mais ou menos 12 graus, acredito que vai esquentar ao longo do dia, né? Mas por enquanto tem frio na cabeça. É, por enquanto tanta gente frio na cabeça. Já estamos a usar o carro da aldeia, já estamos a andar aqui por Florença, por Florença, por Toscana, Toscana, nós estamos na região de Siena, e a gente está indo sentir da Monte Pusciano. Uma das coisas que nós reparamos foi que as melhores paisagens que nós vimos da Toscana, aquelas paisagens que realmente identificam a Toscana, que todo mundo espera e tudo isso, nós vimos essas paisagens entre Monte Regione para Monte Pusciano, e depois Monte Pusciano para Pienza, Pienza e Monte Pusciano. Foi realmente onde encontramos as melhores paisagens, as paisagens mais bonitas, com as características próprias de tudo mundo procurando na Toscana. Estamos no coração da Toscana. Na Comune de Aciano, que é o cartão postal da Toscana. Acabamos de chegar a Monte Pusciano e vamos descobrir agora o que é que essa vida tem de interessante. Localizada a 106 quilômetros de Tiana e a 124 Toscana, Monte Pusciano fica localizada numa coluna a 605 metros acima do nível do mar, entre dois grandes vales, o Val de Tiana e o Val de Órcia. Olha a quantidade de esparguetes, papardelo ao tartufo, piche ao porcino, funde e não sei o quê. E temos os vinhos. Com preços variados entre 4 e 6,80. Do passado muito antigo, as origens da cidade envolvida de Monte Pusciano remontam ao período dos Etruscos, no século IV a.C. Vejam as paisagens aqui no entorno de Monte Pusciano. São paisagens realmente muito bonitas. Estamos chegando à Piaza Grande, onde se realizam os grandes eventos de Monte Pusciano e onde também está localizada a Catedral Santa Maria de Assunção. Vamos visitar as cabas dos vinhos Talosa. Talosa é uma das primeiras adegas de Monte Pusciano que iniciaram na produção de vinho de qualidade do Vôo ao aparecimento do Vino Nobre de Monte Pusciano, que é hoje um dos vinhos de topo da Tuscã e, portanto, de energia italiana. Esta ideia de adegas de cimento em madeira está localizada no centro histórico de Monte Pusciano, praticamente por baixo da praça Piaça Grande, e no porão de dois dos edifícios mais antigos da cidade, o Taruji e o Sinati. As vistas das cabas fazem-nos recuar até os anos 1500, época em que remontam e que foram aqui iniciar. E as galerias são inteiramente construídas em tejou, alternando-se numa seção de botas e nichos onde se colocam os barrigos. Foi realmente muito interessante a visita a esta adega. Caraca, isso é para anões. É só um buraco para um anão. É assim que entrei nas catatumbas do Egipto. Aqui tem uma tumba... Uma tumba... Uma tumba etrusca, do século VI. Depois de Cristo. Ah, antes de Cristo, sim. Antes de Cristo. Velha. Parece buraquinho. Que a gente passou e vai ter que passar outra vez. Já visitamos Monte Policiano, não é? É Monte Policiano. E agora estamos saindo que o estacionamento foi só por hora e meia. Quer dizer que demoramos hora e meia a visitar aqui este filarejo. Mas sem fazer parada, não é? Só paramos ali para pegar um lanche. Temos aqui o carrinho de alugueiro. 2,70€ para estacionar uma hora e meia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau.